Rodovia Fernão Dias. Um ônibus pegou fogo na tarde desta segunda-feira. Foi ali no quilômetro 932, em extrema sentido BH. As chamas alastraram e consumiram todo o veículo ali no acostamento da rodovia. Claro que o trânsito ficou totalmente fechado para o atendimento a essa ocorrência. O corpo de bombeiros de extrema foi até o local para apagar as chamas. A Polícia Rodoviária Federal fez o controle ali do tráfego, interditando a rodovia. Não teve vítimas. O motorista, quem estava ali no ônibus, que não tem detalhes que ônibus era esse ainda, mas não teve ninguém ferido. Todo mundo saiu antes de que o fogo se alastrasse pelo veículo. A Arteres Concessionária, que administra a rodovia Fernão Dias, conta que o quilômetro ali 932 ficou uma fila de seis quilômetros do local, mas que agora, já passando das sete horas da noite, o trânsito está totalmente liberado, sem filas no local do acidente. Tchau. Tchau.